Olá pessoal, estamos aqui para falar sobre a aula de manejo de bola. Na última aula, vocês tiveram contato com o fundamento do basquetebol, e o manejo de bola é um deles. Como vocês podem ver na primeira foto, os três garotos aqui, é o manejo de bola, é o contato da bola com a mão do atleta, do iniciante, do jogador. E do lado aqui, você está vendo um atleta com a bola, manejando a bola, mas aí estão de uma outra forma, já brigando. Exemplo de exercício de manejo de bola. Todo exercício que o aluno segura a bola, rola a bola, troca a bola de mão com as pontas de dedos, lança, passa por entre as pernas, são manejos de bola. Esse fundamento é de extrema importância para o aluno aprender o controle do motor, aprender o controle da bola, e assim poder jogar um basquetebol melhor, uma técnica melhor. Aqui vocês estão dando manejo de bola também, acima da cabeça, com a ponta dos dedos, uma figura que está lá no caderno dos rostos. Aqui é outro exemplo, passando a bola por entre as, a primeira figura, né, a figura número um, passando a bola por entre as pernas, novamente a vida voltando, passando a bola por trás do corpo. Esse exercício é bastante utilizado no basquete, principalmente na escola, diferente da escola, por exemplo, mas na escola também pode ser utilizado. Então, esse exercício deve ser passado para que as crianças aprendam a manipular, sabe, a gente tem uma habilidade monitora manipulativa, apesar de o rapaz ser grande aqui, o garoto ser grande aqui, de ser importante trabalhar sempre esse processo de manipulação. E depois vem os dribs. O dribs, na verdade, é o ato de empurrar a bola ao solo, principalmente com as pontas do dedo. Muito iniciante acha que é bater na bola, isso não é verdade. Você empurra a bola com a ponta dos dedos, tá, esses exercícios, essa atividade, esse fundamento é um dos mais importantes no basquetebol. É interessante também que ele seja feito, né, todas as atividades, todas as habilidades sejam feitas tanto para a mão esquerda quanto para a mão direita, tá, para o problema ter mais, mais habilidade, mais, melhor técnica, profundão, melhor técnica, principalmente quando tiver trabalho de ritmo e velocidade. Então, aqui a gente tem alguma foto, uma tela repetida do lado dos cones, e aqui em cima, uma situação de jogo, né, que o atleta está brigando. Essa segunda aqui, logicamente, é uma situação que requer mais habilidade, né, requer maior tempo de tempo treino. Então, aqui é um outro caso de dribo, né, tanto do lado esquerdo como do lado direito, tá, só que eu fizer NDE, que são atletas de alta gravididade, não fundamento muito acima da meta. Aí, aqui, são os grilos, por exemplo, as pernas, tá, um pouquinho aí que dá para vocês perceberem como que é, e que nas próximas aulas do basquete a gente vai procurar trabalhar com você. na faldo, vale a vida, mas depois as crenhas do basquete aí, quando nas próximas às vezes é muito ok, não é que nas próximas aulas do basquete a gente vai virar aquelaícia que vai fazer. aqui em cima o drible alto é quando o atleta está marcando, está tendo maior visão de jogo em relação aos companheiros de atleta. Aqui é o giro, o giro pode ser feito tanto com a base direita como a base esquerda, no caso o pé, e facilita principalmente quando a gente vai em direção à bandeira. O passe de recepção, o passe é a rejeção da bola em direção ao nosso parceiro, nossos companheiros do time. E a recepção é o amantecimento da bola, ou seja, a recepção propriamente dita. Recepção e passe são fundamentais, são fundamentos bem valorizados na NBA, por exemplo. Quando você tem uma equipe que passa bem, logicamente você vai ter uma equipe que poderá receber bem. Quando esses dois aspectos contornam, você perde menos chance de contra-atape, você consegue fazer mais novos de sopa. A perda de bola é bem menor do que quando os atletas não dominam esses dois cumbamentos. Aqui é um exemplo, aqui uma figura, conforme nós trabalhamos, a empunhadura é formada com os dois polegares e os dois indicadores. O passe é feito na direção do peito, por isso que é passe de peito, aqui no caso com as duas mãos. E aqui não é uma situação de jogo, de passe e recepção. O número 25 está fazendo passe e a número 3 ou 5 que dá para perceber, ela está recebendo passe. Então dá para perceber que é um passe de qualidade, então vai ter uma recepção de qualidade também. Várias bandejas e rebotes, tem a finalização para a cesta, todo arremesso, toda bandeja, todo rebote. Ou é o rebote, no caso, é defensivo ou é ofensivo. Mas arremesso e bandeja são praticamente fundamentos que são utilizados principalmente para a finalização com uma cesta. É o que é diferente do passe. O passe é em direção ao parceiro. E o arremesso, ou chute também, se puder, pode ser falado, né? Um arremesso com base de futebol pode ser chute também, com habilidade motora manipulativa. Aqui o arremesso e aqui a bandeja. Uma figura aqui de um atleta da NBA, tá? Um arremesso e aqui a outra atleta, a bandeja. Aqui é uma situação de rebote, tá? Uma situação de rebote aqui, a gente não fala se é defensivo ou se é ofensivo, mas geralmente acontece essa situação, é muito importante. Por isso que até os jogadores de basquete, de basquete, são grandes, né? São fortes também, para realmente tentar pegar o máximo de rebote, tanto ofensivo como defensivo. Na NBA, geralmente a gente vê as pessoas lutando, defensivo, 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 defensivo e defesa. E quanto maior o número de defesa da equipe, melhor o aproveitamento da equipe lá no ataque também. Muitas vezes, né? Muitas vezes, né? Começando. Tchau. 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 Obrigado.